Empreendedorismo, prestação de serviço de excelência, estas são marcas que acompanham a Silvério Contabilidade, uma empresa de auditoria e assessoria contábil que tem conquistado cada vez mais espaço no seu ramo. Nós fomos conferir um pouco da rotina da empresa e você acompanha agora na reportagem. A Silvério Contabilidade é referência à auditoria e assessoria contábil em Goiânia e região. Com quase 40 anos de experiência no mercado, a empresa se destacou pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. O nosso trabalho é um trabalho que a gente mostra de acolher o empresário, dar uma assistência, da assessoria, auditoria, bem de acordo com que satisfaz o empresário dentro da sua atividade, de cada atividade. Tudo aquilo que o empresário precisar, nós não deixamos o empresário vir aqui, sair de trás do seu balcão, ficar correndo atrás do documento, não. Tudo aqui nós fazemos. Nós já temos o funcionário para entrar na empresa, verificar a documentação, olhar os quadros de licenciamento, se está tudo em dias, tanto bombeiro, como prefeitura, receita, junta, acompanhar. E o acompanhamento, a assessoria, ela é 100% de acordo para não deixar com que o empresário fique em fila de banco, pagar isso, pagar aquilo, não. Tudo aqui é o escritório que faz. Ao lado da família, o contador Antônio Silvério se orgulha dos serviços que realiza para facilitar e contribuir com o crescimento de várias empresas em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, com serviços que vão desde abertura de empresas, auditoria, registro de marcas e realização de palestras. Nós temos aí a abertura da empresa, que seja o cliente chega e fala, ah, eu quero abrir empresa na atividade de prestação de serviço. Mas que prestação de serviço a sua? Ah, é, sou consultor. Então a gente procura ali o código, já adequa o código para ele, que é o CNPJ, e vai em tudo. Já abre o processo dessa maneira, já libera para ele a prefeitura, do bombeiro, do estado, e já deixa ele prontinho para tirar nota, contratar o funcionário e seguir em frente. A gente oferece orientações previdenciárias, orientações tributárias, palestra. Eu dou uma palestra também, no caso, para a empresa, tanto para o grupo de funcionários, quanto para o empresário. A empresa que nos procura, ela vai encontrar um atendimento vivo.